Efésios 5, abra sua Bíblia, vamos orar, Senhor, obrigado, o Senhor nos dá a oportunidade hoje de meditarmos em Tua Palavra, de estudarmos as Escrituras e de também nos alimentarmos, queremos ouvir aqui a Tua voz, fale ao nosso coração, Pai, exaltamos e glorificamos o Teu nome, em nome de Jesus, amém. Deixa eu abrir as minhas notações aqui, Efésios 5, primeiro nós vamos ler e depois nós vamos ler até o versículo 13, vamos lá, Efésios 5, capítulo 5, versículo 1, diz assim, Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas, a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas, essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, quer idólatra, tem herança no reino de Deus, ou no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois, outrora, éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Versículo 10, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Vamos voltar no versículo 1, Efésios 5, versículo 1 agora. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Versículo 2, e andar em amor, como também Cristo amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Aqui na tela comigo agora, a explicação sobre esses dois versículos. Na verdade, esses versículos fazem, primeiro, com que nós nos lembremos de quem somos, para que nós hajamos de acordo com o que somos. Assim, lembremos-nos, de que somos filhos amados. Isso não só define o que somos, como também nos lembra do nosso relacionamento com Deus. Pela graça, nos tornamos filhos amados de Deus. E por isso, nosso viver deve refletir essa condição. No capítulo 5 de Efésios, Paulo, ele começa falando que devemos ser imitadores de quem? De Cristo. Então, ele cita primeiro, qual o exemplo que vocês devem seguir? O de Cristo. E quando ele se refere que o cristão, o eleito, deve seguir o exemplo de Cristo, ele quis dizer o seguinte, você deve provar com suas atitudes, a sua condição de filho. No entanto, ele menciona o sacrifício vivo de Cristo, naquela cruz por nós. Nós fomos adotados por Cristo. Nós estávamos nas trevas, estávamos perdidos. Mas Cristo nos adotou, a expressão Abba Pai, né? Adoção. Cristo nos adotou como filhos. Então, se nós somos filhos de Deus, temos que viver na condição de filhos. Eu costumo dizer que palavras o vento leva. O que prova o que somos, são as nossas atitudes. Se eu sou filho de Deus, eu devo me comportar como filho. Se ele me adotou como filho, se ele é o meu pai, eu devo mostrar esse mundo, quem eu sou. Quem nós somos, por isso que várias vezes você vai encontrar nas cartas, até mesmo nos evangelhos, principalmente no evangelho de João, a palavra fruto. Fruto. O filho de Deus, ele tem frutos. Ele tem boas obras. Essa coisa de dizer que somos salvos pela graça, e viver na libertinagem, e viver numa vida errada, na verdade, quem fala isso, nunca conheceu a graça. Porque a graça, guarde isso, a graça é uma semente, a graça é uma semente, plantada em nosso coração. E como toda boa semente, o que que acontece? Ela produz frutos. Que semente é essa que foi plantada em meu coração, que não produz frutos? Então, todos os filhos de Deus, devem viver na condição de filhos. Lá no seu trabalho, tem gente que não é filha de Deus, tem gente, ou melhor, que não é filho de Deus. E uma das maneiras de você evangelizar uma pessoa, é mostrando a sua condição na prática. No verso, no verso 2, de novo, no verso 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo, por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Olha essa explicação aqui, gente. O amor de Cristo, direcionado a nós, foi representado pelo sacrifício. Por nós, Cristo abriu mão de si e de sua vida. Trata-se de um ato voluntário. Não tendo sido necessário que alguém impusesse ou obrigasse ao sacrifício. Apesar de ser dotado de todos os poderes para impedir tal situação. A exemplo de Cristo, Deixa eu voltar. A exemplo de Cristo, Nosso sacrifício por Ele deve ser da mesma forma. Não devemos abrir mão de certas coisas, Por não haver outra opção. Ou porque nos sentimos forçados ou obrigados. Mas por livre vontade de nossos corações, Nos entregamos a nossa vida a Cristo. Do mesmo jeito que Cristo não foi obrigado a ir para a cruz. Ele não foi obrigado a ir para a cruz. Ele mostrou que Ele não queria ir, Quando Ele disse, Se possível for, Passa de mil cális, Mas contudo seja feita a tua vontade. Cristo foi obediente, E não obrigado, é diferente. O cristão, ele não é obrigado. Ele segue a Cristo por obediência. Do mesmo jeito que o sacrifício dEle foi voluntário por nós. Hoje se comemora, Hoje se comemora a ressurreição de Cristo. E por que Ele ressuscitou? Por que Ele foi para a cruz? Qual foi o motivo dEle naquela cruz? Por amor a mim, por amor a você. Um amor totalmente voluntário. E hoje o cristão deve viver assim. Eu já senti na pele, E alguns aqui também já sentiram, A coisa de você fazer algo obrigado para Deus. É horrível. Até mesmo de vir ao culto, obrigado. De fazer alguma coisa na igreja, obrigado. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. O amor a Cristo não nos obriga a nada. Aliás pessoal, Quando a obrigação está longe de ser amor. Por exemplo, Existe temor, E existe medo. São duas coisas distintas. O crente, Ele não tem medo. O que ele tem? Ele tem temor. E esse temor desenvolve a obediência. Tudo que ele faz é por amor. Hoje você não saiu de casa, Porque você teve que vir à igreja, Porque hoje é domingo. Porque quando isso acontece, Posso falar uma coisa para vocês? Não é crente não, Não é cristão não, É religioso. Religioso que vai à igreja sim. Hoje é dia de ir à igreja. Ele vem porque ele ama a Deus. Ele vem porque ele quer cultuar a Deus. Ele vem porque ele quer desfrutar da comunhão com os irmãos. Então o amor de Deus em nosso coração, Tem que ser voluntário. Tem que ser voluntário. Se sobe para pregar, Se sobe para ministrar um louvor, Tem que ser totalmente voluntário. Um coração aberto para isso. Se dá uma oferta, Se dá um dízimo, Tem que ser totalmente como gente? Voluntário. E vou dizer uma coisa para vocês. Aí que está a leveza do evangelho. A leveza do evangelho está no amor dele. Porque tem gente se sentindo pesada, Em muitas igrejas. Eu costumo dizer, Não é o evangelho que pesa. Não é a bíblia que pesa. Não é Cristo que pesa. O que pesa? As imposições. As imposições que pesam. Que não tem nada a ver. Jesus disse, Eis que estou a porta. Eis que estou a porta. E bate. Se alguém abrir, eu vou entrar. Ele não chega, Desculpa a expressão, Metendo o pé na porta e entrando. Ele chega e bate. Então, Cristo foi voluntário naquela cruz por nós. Ele não foi obrigado. Ele foi obediente. Diferente, pessoal. Diferente. Aliás, o que desenvolve a obediência em nós, É o amor. É o amor. Você vê que, Não tem como você, Separar o amor da obediência. Todo amor envolve compromisso. Todo amor envolve comprometimento. Cristo foi comprometido com nós. Conosco. Cristo foi comprometido com a nossa vida. Cristo foi comprometido com o nosso pecado. Que não era dele. Mas ele assumiu a culpa em nosso lugar. E aí, no verso 3 agora. Diz assim. Mas a impudícia. E toda sorte de impurezas. Ou cobiça. Nem sequer se nomeem entre vós. Como convém a santos. Versículo 4. Nem conversação torpe. Nem palavras vãs. Ou chocarrices. Coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário. Ações de? De graça. A explicação aqui. Diz assim. Os versículos de 3 a 5. Tratam de problemas relacionados a luxúria. A palavra impudícia. Traduzida para o grego. Significa adutério. Essas palavras. Ou melhor. Essa palavra refere-se. A manutenção de relações extraconjugais. Impurezas. Traduzindo para o grego. É referindo-se a todo o ato de luxúria. Cobiça. Desejar coisa alheia. Chocarrices. O que que é chocarrices? Piadas chulas. Impureza é desejo de possuir o que Deus não permite. Então, o apóstolo Paulo agora, ele fala de... Você vê que ele fala que temos que ser imitadores de Cristo. Seguir o exemplo de Cristo. Aí agora ele vem falando. O que que não deve existir na vida do crente? Palavras torpes. Torpes. Piadas chulas. Adutério. Impureza. Você vê que... É sempre assim. No ambiente de trabalho. Até mesmo na escola. Existem as rodas. Se é uma roda de pessoas incrédulas. Pessoas que não tem temor. Eu pergunto para vocês. Tem como esperar alguma coisa boa? O que vai sair dali? Adutério. Palavrões. Ah, eu traí minha mulher. Ah, eu traí meu marido. Ah, eu fiquei com fulano. São palavras assim, que não cabem a nós cristãos. Chocarrices. Piadas chulas. Coisas que não edificam. Eu não me sinto bem numa roda dessa. Cuidado com os grupos de WhatsApp. Eu já vi a separação de um casal por causa de grupo de WhatsApp. Ninguém me encontrou. Eu tentei ajudar esse casal, mas não consegui ajudar. O marido estava no grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp só tinha coisas que não prestam. Só pornografia no grupo de WhatsApp. E a esposa dele pegou aquilo e falou, você tem que sair desse grupo, ele não vai sair. Meus amigos, meus amigos, meus amigos, meus amigos. Eles colocam lá, mas eu não curto, eu não faço nada. Mas você está lá. E se você está lá, você é cúmplice também. Você está concordando também. Ah, não, eles fazem. Não, se você está junto, você concorda. Não precisa você fazer. Você concorda com aquilo. Se você está em um grupo, onde você pode sair. Um grupo que não edifica o que fica fazendo nele. Enfim. O que aconteceu com esse casal? Esposa para um lado, ele para o outro. Chocarrices. Coisas que não edificam a gente. É melhor você andar, como? Sozinho. Melhor andar sozinho. Não espere do seu colega incrédulo um ato de temor. Não espere isso. O mundo jaz no maligno, gente. Eles incentivam a ir fora o adultério. Hoje em dia, o que está na moda hoje em dia? Não é contrato? Não. Relacionamento aberto. Já ouviu falar disso? Quem já ouviu falar? Vou explicar para vocês. Você tem a sua esposa. Só que se ela quiser ficar com outro homem, ela pode ficar. É o relacionamento aberto aí fora. E vou dizer uma coisa para vocês. Está assim. Isso serve para a gente? Não serve. Não. Você pode ficar dentro da minha casa. Pode ficar comigo, mas se pode. Vamos fazer o seguinte. Eu fico com quem eu quiser e você também. Aí fora não tem casamento, gente. Marido e uma só mulher. Ouvi. Não existe isso aí fora. Então você que é crente. Você que nasceu de Deus. Você que está no corpo de Cristo. Essas coisas não pertencem a você. Ah, mas vão me chamar de chato. Que chame. Uma coisa é você ser social. Eu vou ser social com aquilo que dá para ser. Mas tem coisa que não dá, pessoal. Oi, Cida. Sim. Meu Deus. O marido trouxe uma outra mulher para dentro de casa. Aí. E isso está virando moda. E não está longe de vocês. Sim. É. Casamento estável. Tipo assim, a gente está casado, mas você na sua casa. E não é minha. Meu Deus, pessoal. É. Vou falar uma coisa para vocês. Você sabe qual é o pecado que a igreja vai lutar contra? Você sabe onde vai nascer a perseguição da igreja? Na imoralidade. Porque eles querem colocar na nossa goela abaixo. A imoralidade. Querem que a gente aceite. Qualquer tipo. É tipo assim. Quem a pessoa quiser, se ela pode ser. E o pastor tem que aceitar. A igreja tem que aceitar. A perseguição da igreja ferrenha. Escreva o que eu estou falando para vocês. Se chama imoralidade. Vão querer colocar na nossa goela abaixo. Só que. Quem vai barrar isso? Quem vai impedir isso? Os imitadores de Cristo. Amém, pessoal? Nós não podemos tolerar essas coisas. Errado isso. Estamos num mundo totalmente perdido. Sensualidade está demais. Internet não. Você vê que hoje em dia tem coisas que não prestam. Coisas não, né? A maioria das coisas não. Não prestam. Televisão. Hoje não tem como você deixar uma criança mais em frente à TV. Sozinha. Não tem como mais. Antigamente a gente ficava. A gente podia colocar em qualquer canal aberto. De manhã. Que só passava desenho. E eram desenhos bons. Hoje não tem mais isso. Hoje é o tal do TikTok. Por aí vai. Bom. Deixa eu continuar aqui. Senão a gente vai. Vamos lá. Verso 5. Sabem. Pois isto. Nenhum continente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. A explicação. Tais essas pessoas não tem direito a herança no reino de Cristo e de Deus. Pois não admitem a Deus, não servem, colocando-se a si mesmos ou as coisas que desejam no lugar de Deus. Em razão disso, é muito importante que estejamos sempre avaliando nossos corações e nos policiando. Então, entenda, somos perfeitos? Não. Porque quem não é de Deus, quem não é cristão, ouve falar uma pregação como essa, olha para a gente pensar se o pessoal acha, eles acham que são perfeitos. Nós não somos perfeitos, somos falhos. Só que a todo momento o cristão está se policiando. A todo momento ele está assim, não, isso eu não posso fazer, não dá, eu vou fugir disso aqui, eu vou correndo aqui, eu vou fugir daqui, não, isso não cabe para mim. A todo momento ele está se policiando, porque nós estamos no mundo pessoal. Não existe um ambiente de trabalho que só trabalha cristão. E vou dizer uma coisa, ainda que exista só esse ambiente que só trabalha cristão, ainda vai ter problema. Não tem como pessoal, não tem jeito. Você vai lidar com qualquer tipo de gente, passou lá no meu trabalho, está difícil. É o meu trabalho, eu tenho que às vezes fugir. É uma luta, a nossa guerra é essa. Só que temos que nos policiar todo, todo momento. E aí no verso 6, ele diz assim, olha, ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha só a explicação. Os que ainda estão presos aos velhos hábitos do pecado, não só perdem o direito à herança celestial, como também continuam vivendo sobre a ira de quem? De Deus. É importante falar sobre isso. A ira de Deus está sobre quem? Os filhos da desobediência. Mas aqui para nós, nós nos obedecemos? Ou não? Sim. Só que o seguinte, onde está a diferença? Os filhos da desobediência, não se arrependeram da vida que levam, e não creram em Cristo. Diferente do cristão. O cristão, ele creu em Cristo, se arrependeu da vida que levava, e hoje ele está em Cristo. E mesmo estando em Cristo, às vezes ele desobedece. Mas não é a desobediência de vida. Não é a desobediência do modo de vida. Ele tropeça, e ao mesmo tempo o Espírito Santo vem, e promove dentro dele, o arrependimento. É tão glorioso isso gente, que existem pessoas, que tropeçaram, erraram, pecaram, e elas estão assim, eu quero muito me levantar, eu quero muito voltar para a igreja, eu quero muito voltar para Deus. Parece assim, para quem não entende a obra do Espírito Santo, parece uma coisa fora da lógica isso, o que eu vou falar. Ela pode estar na vida errada, tropeçando, tropeçando, tropeço atrás de tropeço, mas vou dizer uma coisa para vocês, se dentro dela existe a vontade de se levantar, não é ela, é quem que você acha? É o Espírito Santo. É Ele quem coloca em nós a vontade, de nos levantar, de se voltar para Deus. Essa vontade não vem da gente. Essa vontade não parte do coração, do ser humano assim, de maneira aleatória, não. Essa vontade de se levantar, essa vontade de se voltar para Deus, vem apenas de um, o Espírito Santo. Eu brinquei com o Paulo aqui, falei, não tem como fugir do chamado, nem eu que brinquei com ele aqui. você tenta, só pede as crianças um pouquinho lá, por gentileza, só para dar uma, só um pouquinho. Você tenta fugir, você tenta, mas a cruz te atrai, a cruz de Cristo te atrai, nós fomos atraídos, como está escrito em Oséias, por cordas humanas, o amor de Cristo, o que que fez com a gente? Quer ver uma coisa? Vou perguntar isso aqui, nunca perguntei. Quem aqui já fez parte de uma denominação, onde você teve muitas decepções, várias coisas, e você quando saiu dela, você pensou em nunca mais colocar o pé em uma igreja? Levanta o braço. Eu também. Eu também. Eu também. só que, quem nos atrai? Não é a placa, é o amor de Cristo. E o amor vai te curando, vai te sarando, e vai fazendo você olhar com outros olhos, o Evangelho. E você passa a entender que, Deus não teve culpa nenhuma, em tudo que aconteceu na sua vida. Você passa a entender que, Deus não teve parcela nenhuma, nas decepções, embora, embora, eu vejo assim, tudo é propósito de quem? Ele permitiu que você passasse assim, só que Ele não teve quem errou com você, foi a religiosidade, foi o homem, o Evangelho nunca errou com você, por isso que Ele te atraiu. e você que está do outro lado em casa, de repente, com o coração fechado, dizendo, pastor, eu não quero nunca mais saber de igreja. Vou dizer uma coisa para você, se você é eleito de Jesus, se você realmente foi chamado por Ele, o seu coração vai ser curado disso, e você vai passar a olhar isso com outros olhos. e eu falo para vocês, se hoje eu não estivesse na Atos 2, certamente estarei em outra igreja, certamente estarei em outra igreja, porque eu entendi que a gente não consegue caminhar, sozinho, pessoal. hoje eu tenho pessoas de outras igrejas, inclusive o pastor Edgar, ele vai vir pregar aqui, domingo que vem, domingo que vem ele vem, eu vou estar sentadinho aí, ele vai continuar o livro de Efésios, ele vai continuar o livro de Efésios, acho que ele vai fechar o capítulo 5, não, não vai fechar não, que tenha outra parte, ele vai continuar o que nós estamos falando hoje, e ele é da igreja Lagoinha, mas é o meu irmão em Cristo Jesus, então você começa a olhar tudo com outros olhos, você vai olhando para as pessoas, você vai dizendo, Deus como eu era tão, como eu era tão rude, como eu era tão orgulhoso, tão prepotente Deus, e Deus vai te sarando, Deus vai te curando, e você vai vendo o Evangelho com outros olhos, amém pessoal? é isso que Deus faz, o amor vai nascendo no seu coração, você vai dando oportunidade de conhecer outras pessoas, você vai dando oportunidade para você mesmo, eu vejo por exemplo, os diáconos aqui, Paulo, os outros que já estavam, chegando, e eu fico assim, Deus olha que bacana, pessoas que chegaram machucadas, pessoas que chegaram com histórias, extraordinárias, sabe, de superação, e hoje estão aí, ajudando a curar os outros, é obra de Deus isso, é o Espírito Santo isso, e aí continuando pessoal, no verso 7, portanto não sejais participantes com eles, não compartilhem de suas atitudes, pecaminosas, as quais contradizem nosso comunhão, em quem gente? Em Cristo, aquilo que eu falei, não seja cúmplice, não compartilhe, se alguém do seu lado, lá do seu trabalho, na faculdade, seja em qualquer canto, está vivendo na vida errada, não seja cúmplice disso, não compartilhe isso, não compartilhe, ah, é fulano, ele segue a vida dele, eu sigo, a mim, não compartilhe, não seja cúmplice disso, quando eu entendi, vou te dar um exemplo de, de ser cúmplice, quando a graça foi revelada em meu coração, eu ainda estava, ligado, a uma certa instituição, uma linhagem que, que hoje eu não concordo, nem nada com ela, Bruno até falou isso para mim, a gente conversou, a gente falou assim, João, a gente está sendo cúmplice, ah, mas é eles que estão fazendo errado, mas eu estou ali, eu estou contribuindo, eu estou cooperando de alguma maneira, e aquilo começou a pesar o meu coração, não tem como eu seguir, continuar pensando assim, não, eu vou continuar aqui, eles estão fazendo o que é errado, eu não, a minha vida é eu e Deus, não, eu estou ligado, eu estou sendo cúmplice disso, eu estou contribuindo, porque eu representava isso, isso pesava o meu coração de um jeito pessoal, até que não deu mais, não dá para levar, a graça não foi revelada aqui fora para mim, foi revelada lá dentro, então comecei a ficar em conflitos comigo mesmo, dizendo, Deus, Deus, não dá, não dá, ainda mais quando eu tinha que levar a barganha para as pessoas, Deus, não dá, eu chegava em casa, eu chorava com a minha esposa, porque eu estava sendo cúmplice de uma coisa, que eu sabia que era errado, eu falei, não dá para levar isso, então, não compartilhe, aquilo que não edifica a sua vida, não seja cúmplice disso, corte, se é fulano, que ele siga para lá, eu vou seguir para cá, Abraão e Ló, um segue um caminho, o outro, segue o outro, e aí no verso 8 agora, Outrora era estrevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, versículo 10, provando sempre o que é agradável ao Senhor, olha a explicação, se de fato fazemos parte da luz, se de fato representamos a luz, se de fato somos filhos da luz, cada uma dessas posturas devem ser geradas, como fruto em nossas vidas, o objetivo do viver, do cristão, não é apenas de alcançar alegria, e felicidade, por meio de Cristo, mas o que gente? Alegra, qual é o nosso objetivo? É apenas ser feliz, com Jesus, é apenas, ter alegria com Jesus, a nossa alegria é alegrar Jesus, com a postura decente, com aquilo que realmente edifica, aqui Paulo fala de justiça, justiça, bondade e verdade, isso são frutos pessoal, são frutos que nascem, dessa semente plantada em nosso coração, se hoje andamos na justiça, se hoje somos verdadeiros, se hoje somos bondosos, é porque em nós opera a graça de Cristo, aquela velha frase, que eu sempre cito para vocês, de Charles Spurgeon, ele diz, quando eu faço algo errado, sou eu mesmo, mas quando eu faço algo certo, é Cristo, é obra de Cristo em meu coração, então os frutos, não vem da gente, não nascem da gente, vem da obra plantada em nós, vem da obra de Cristo em nosso coração, no verso 11, 12, 13, agora para encerrar, e não sejais cúmplices, nas obras infrutífas das trevas, antes porém, reprovai-as, porque o que eles fazem, o oculto, o só referia a vergonha, versículo 13, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, por tudo que se manifesta, é luz, a explicação, as ordens de Deus, contidas nesse versículo, são litadas de forma crescente, primeiro o santo, deve gerar frutos da luz, na sequência, não devemos participar, das obras das trevas, e ao final, deve repreender essas, essas obras, então olha aqui gente, resumindo, esses três versículos, na verdade, o contexto inteiro, primeiro, a luz, gera em nós, boas obras, segundo, nós não devemos ser participantes, das obras que não são boas, e terceiro, temos que reprová-las, olha que legal isso, primeiro, a luz vem, Cristo é a luz, e essa luz, iluminou o nosso coração, que estava em, em trevas, essa luz, gera em nós, boas obras, essa luz, gera em nós, bons frutos, na sequência, o que que acontece? quando essa luz, quando essa luz, gera em nós, bons frutos, a gente entende, que o caminho, que estávamos trilhando, não pertence mais a nós, então nós não concordamos mais, com as velhas, as velhas coisas, as velhas práticas, não concordamos mais, gente, não tem como, uma pessoa dizer, que mudou, se continua concordando, com as velhas coisas, com as mesmas coisas, então se houve luz em nós, o que que está escrito? A luz, o que que ela faz com as trevas? Aqui não dá, porque aqui tem a claridade, do sol, mas, se aqui tivesse tudo fechado, e eu apagasse aqui, essas luzes, o que que ia acontecer? Ficaria escuro, quando você entra em um quarto escuro, o que que você faz? você acende a luz, então o que que a luz faz? A luz não, a luz ela não deixa metade escuro, e metade claro, não, não, ela vem, de uma vez, ela vem, ela acaba com as trevas, pode sim, ah, essa luz está fraca, mas não pode dizer que ela, deixou meio treva, não, não, ela vem, e ela, dissipa, então olha que bacana isso, a luz da graça vem, dissipa as trevas, em nosso coração, gera em nós, bons, frutos, e consequentemente, nós não, concordamos mais, mais, passamos a não concordar mais, com as velhas práticas, e terceiro, a gente reprova isso hoje, eu não concordo com o barganha, e a prova de que eu não concordo, eu reprovo, com boca, na prática, então, reprovar, não é dizer assim, eu não concordo, é você mostrar, através de sua vida, que você reprova isso, não fazendo a mesma coisa, e para encerrar, para encerrar, a luz da verdade, que ilumina o santo, proporciona direcionamento, e nova postura, a sua vida, e se com essa nova postura, e direcionamento, de vida, o santo mostrar, o seu próximo, as atitudes corretas, dignas de um filho da luz, essa também será uma forma, de levar o seu próximo, a luz que iluminará, suas obras das trevas, fazendo com que ele também, passe a fazer parte da luz, somente o bom exemplo gente, pode trazer o que? Para encerrar, que a outra parte, passou de gás, vai continuar semana que vem, eu fui iluminado, a luz me alcançou, através dessa luz, eu posso, contribuir, para que o meu próximo, também seja, iluminado, para resumir isso, a melhor maneira, de você evangelizar uma pessoa, não é você pegar a Bíblia, e falar do amor de Cristo, para ela apenas, é você mostrar, através de sua vida, que você foi alcançado por ele, amém, a sua história de vida, se houve conversão, ela é um grande instrumento, para você evangelizar os outros, a vida que você levava, e a vida que você leva hoje, é igual quando eu fui na célula, lá na casa do Éder, vi lá os, os amigos de infância, eu fiquei, eu fiquei perplexo, vi os, eles lá orando, louvando a Deus, falando de Deus, o outro falando assim, para mim assim, pastor, eu falei para os meus amigos, falando na linguagem, dos amigos dele, rapaz, sai dessa vida, ele até falou uma coisa, para mim, que eu achei interessante, ele virou para um amigo dele, falou para um amigo dele assim, eu fiquei nessa vida que você está aí, há quantos anos, o que que essa vida me deu? Não me deu nada, só tirou de mim, hoje eu entendi o amor de Cristo, aí ele me falando, de evangelizar os amigos, eu falei, Deus, Deus, esse camarada, está sendo luz para os outros, por isso pessoal, que eu não, só se Deus quiser, mas, esse evangelho para mim, é imparável, eu não posso parar, se tem uma preocupação, que eu aceito na minha vida, falei isso para os voluntários, se tem uma preocupação, que eu aceito levar, para a minha vida inteira, é a preocupação, de cuidar de pessoas, de lidar com pessoas, porque isso faz parte, do meu propósito de vida, eu fui iluminado, não foi simplesmente, porque, Cristo quis me fazer feliz, eu fui iluminado, para ajudar a iluminar, quem gente? os outros pessoal, você não vê, essas tragédias, que estão acontecendo, no nosso país, você não viu, o que aconteceu lá, em Blumenau, e agora, aconteceu no hospital também, o outro, entrou com a faca, no hospital, esfaqueou os pacientes, gente, esse mundo está, perdido pessoal, quem vai iluminar, esse mundo? quem vai levar a luz, para esse mundo? Deus precisa de instrumentos, Ele é Espírito, Ele precisa de corpos, quem? quem enviarei? quem? Ele ilumina, para que através, desse que foi iluminado, Ele possa também fazer o quê? Iluminar, tantas histórias bonitas, que nós temos por aí, tantos testemunhos gloriosos, que nós temos por aí, testemunhos que são luz, então, seja luz na vida de alguém, fale de Jesus, mostre para esse mundo, que o amor de Cristo, é muito maior, amém? Essas datas comemorativas, que apontam o cristianismo, como a de hoje, a de sexta, o Natal, temos que aproveitar essas datas, e temos que mostrar, falar do amor de Cristo, o quanto Deus nos ama, a última coisa, para encerrar, eu falei isso, acho que foi com, não sei se foi com o Flávio, lembra daquele filme, prova de fogo, lembra? estava assistindo esse filme com a Bruna, então, há uma cena nesse filme, que inclusive, eu vou passar semana que vem, que um senhor, leva o marido, diante de uma cruz, e começa a falar, é o pai, o pai e o filho, né? Começa a falar, do amor de Cristo, para ele, falar da graça, e eu estava ainda, no neopentecostal, com a mente toda fechada, com respeito a graça, Bruna já estava, já, começando, a mente, já no início, bem no início, a mente estava se abrindo, e o pai começou a falar assim, olha, olha para a cruz, olha como Deus te ama, e começou a falar da graça, e eu não entendi, o que era a graça, aí a Bruna deu pausa, assim no filme, e falou assim, João, por que que a gente, não evangeliza desse jeito? Por que que a gente, não fala do amor de Jesus? Eu falei, Bruna, o que mais a gente faz aqui, é evangelizar, ela, não, 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 você não está entendendo, não estou falando, não estou falando disso, de evangelizar desse jeito, que é para você, levar um folheto, falar para pessoas, ir na igreja, para ser curada, para receber a benção, isso não é evangelismo gente, isso não é evangelismo, você sabe o que é evangelismo? é você falar do amor de Cristo, para alguém, é você falar o que Cristo fez naquela cruz, para aquela pessoa, você pode até usar o seu testemunho, você pode até usar o que Deus fez na sua vida, como testemunho, mas falar do amor de Cristo, e quando ela falou isso, eu falei, é verdade, só que eu não dei muita ideia ali, mas a graça já estava gritando dentro de nós, já estava falando, olha, fala do amor, fala de Cristo, fala o que Ele fez naquela cruz, vou te falar uma coisa para vocês, eu coloquei o vídeo de um pai que perdoou, o assassino essa semana, e um montão de gente colocando nos comentários, depois vocês dão uma olhada, eu sou cristão, eu não perdoaria, gente, vou falar uma coisa para vocês, ninguém quer sentir essa dor, mas o coração que é perdoado por Cristo, é um coração que não guarda rancor, é um coração que não guarda ressentimento, embora, foi uma coisa recente, o pai daquela criança, mostrou para o mundo todo, o amor de Cristo, o que esse mundo precisa ouvir falar, é do amor de Cristo, amém, o mundo está perdido, o coração daquele assassino, porque que ele fez aquelas coisas, tem vários motivos, mas vou citar um que eu sei, vou citar um que eu sei, ele acha que para ele, não tem perdão, ele acha que nunca vai ser perdoado, ele não se sente amado por Cristo, é isso que faltou, e quando você fala do amor de Cristo, para alguém, parece que não, mas você está quebrando muitos cadeados, na mente da pessoa, e você está mostrando para ela o seguinte, Cristo te ama, ele se sacrificou por você, quando você mostra isso pessoal, a graça alcança, a graça vem, pode falar Gerson, que é um bíblico, ele några expeder à vontade, o pé tem poder, eu terei, eu terei, eu terei, mas eu, eu, a atenção, Você vê Você vê Sim Sim Você vê que isso vai na contramão do mundo O que o mundo quer? Vingança Ódio É quando você vem com perdão Meu Deus Só quem conhece a Jesus mesmo Por isso que eu estou falando para vocês O que falta para as pessoas É o amor de Cristo E esse amor está no seu coração O melhor Não está por vir O melhor já veio O seu maior problema Já foi resolvido Você conhece a Cristo hoje Os outros problemas são fichinhos O maior problema da sua vida foi resolvido Você entendeu que Cristo te ama Isso é glorioso Amém? Fique de pé com a gentileza Ó Deus, obrigado Pai Eu convido a igreja Quem puder dobrar os joelhos A ir agora Para agradecer pelo amor de Cristo Ó Deus Te agradecemos Ó Pai Por teu amor Por tua misericórdia Agradecemos Agradecemos o Senhor Por tua graça Deus O Senhor nos amou Estávamos nas trevas E o Senhor nos iluminou Com tua luz Ó Pai Ó Deus A gente vê tantas barbaridades Tantas barbaridades Nesse mundo Pessoas que se sentem No direito De tirar a vida De outras pessoas Como nós vimos Essa semana Um homem que se sentiu No direito De tirar a vida Das crianças Ó Deus Pai O Senhor está voltando Senhor O que esperar Desse mundo Deus O que esperar Desse mundo Ó Deus Não há o que esperar Deus E o teu amor Nos alcançou Deus Não porque nós Não porque nós Mostramos alguma coisa Para o Senhor Não Porque se for mostrar Alguma coisa Para o Senhor Vamos mostrar Nossa podridão Vamos mostrar As nossas fraquezas Vamos mostrar Deus O que se passa Em nós Pai Ó Senhor Eu dou O nosso coração Pai Obrigado Jesus Por você ter Assumido a culpa Em nosso lugar Obrigado Ó Deus Nos humilhamos Diante de Ti Deus E pedimos A Tua graça A Tua misericórdia Nós não merecemos Estar aqui Deus Não Não merecemos Estar aqui Mas o Senhor Permitiu Que estivéssemos Obrigado Deus Por Teu amor Por Tua compaixão Por Tua graça Deus Se você quiser Ficar de pé Pode ficar Agora Que juntos Vamos cear Ó Deus Obrigado Pai Por Teu amor E Tua misericórdia Senhor A Ti rendemos O nosso louvor A nossa vida A Ti rendemos Ó Pai Pois Tu és digno De honra De glória De todo louvor E de toda exaltação Foi tão triste Ver no Teu olhar A dor que ali sentia Como prova do Teu grande amor Te cravaram numa cruz Ninguém mais poderia Além de Ti Perdoar os Teus pecados Com autoridade Garante Vida eterna E paz Mas a cruz Não conseguiu Vencer O autor Da minha vida Aleluia Aleluia Cristo reviveu E entre nós vive outra vez Novamente Eu posso adorar Em Espírito Em verdade Declarar de novo Declarar de novo Meu amor A Jesus Meu Rei Meu Salvador Mas a cruz Mas a cruz Mas a cruz Não conseguiu Vencer O autor Da minha vida Aleluia Cristo reviveu Entre nós E entre nós vive outra vez E eu posso adorar Novamente Eu posso adorar Em Espírito Em verdade Declarar de novo Declarar de novo Meu amor A Jesus Meu Rei Meu Salvador Aleluia Deus